. . . . . . . . . Ainda ainda. Vou comprar um pouco agora. Não costou. Digo, qual é isso? Digo, existe uma escolha aqui com isso. Vamos ver elas com as garotas aqui? Não tem. Você não tem que sermos juntos. Você não tem que sermos juntos? Sim, sim. Eu não tenho que sermos juntos. É isso que você não vai nos dar. Eu te dou um atuado para mim. Você sabe que a gente não tem que sermos juntos, mas... Você sabe que o nosso corpo não tem que sermos juntos? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não.